É necessário termos algum cuidado, minha gente É necessário termos algum cuidado E venho por intermédio do meu Instagram e do meu Facebook Dizer-vos que não sou eu Então a este jovem, apelo, por favor, para deixar de sonhar comigo Que primeiro, não é a minha praia Segundo, you are not my type You are not my type Não és o meu tipo And it takes a lot Precisa muito chegar aonde eu possivelmente poderia ter olhos para ti Nem pintado de ouro eu te aceitaria Isto é baixo Isto é muito baixo Enfim Você tem mãe Vai ter mulher um dia Vai ter filhas Cuidado com aquilo que você planta nesta terra Cuidado Um beijo E aí